Você sabia que o primeiro McDonald's custava 15 centavos? E que muitas celebridades já trabalharam nessa empresa? É isto mesmo que você ouviu, então fica aqui com a gente, porque a partir de agora vamos te revelar isso e muito mais. Então já vai deixando o teu like e se inscreve no nosso canal, pois o vídeo de hoje está irresistível. Sem mais delonga, simbora pro vídeo. Por mais incrível que pareça, o homem que transformou o McDonald's no sucesso que é hoje foi o vendedor de máquinas para milkshake Ray Crook. Ao conhecer a lanchonete, Ray decidiu abrir uma filial em Illinois e depois de 6 anos já existiam 130 filiais espalhadas pelos Estados Unidos. Número 2 Ronald McDonald foi baseado em uma pessoa real O famoso palhaço foi, na verdade, baseado num retrato de Bozo de Clon de Willard Scott no canal WRC-AM de Washington DC. Scott foi escolhido para interpretar Ronald McDonald a partir de 1963, mas o visual de Ronald mudou ao longo dos anos, porque a versão original é meio aterrorizante. Número 3 A maior biblioteca do mundo Número 4 A Coca é diferente Muitos consumidores acreditam que a Coca-Cola servida no McDonald's tem um sabor melhor do que em outros lugares. E é verdade. Somente no McDonald's, o xarope de Coca-Cola é entregue em tanques de aço inoxidável para preservar seu frescor. Nos outros estabelecimentos, a bebida é transportada em sacos plásticos. Número 5 No primeiro menu da McDonald's, um hambúrguer custava 15 centavos. Em 15 de maio de 1940, Dick e Mac McDonald's abriram a primeira loja McDonald's em San Bernardino, Califórnia. Naquela época, era possível conseguir um combo McDonald's por menos de um dólar, já que as pessoas pagavam apenas 15 centavos pelo hambúrguer e 10 centavos pela batata frita, por exemplo. Do McFish ao Big Mac, o cardápio de hoje oferece uma variedade de itens. Naquela época, as únicas opções de comida eram hambúrguer, cheeseburger ou batatas fritas. Número 6 Batatas fritas As batatas fritas do McDonald's são conhecidas por seu delicioso sabor. E todos gostariam de saber qual é o ingrediente especial. O que acontece é que, na verdade, são necessários 17 ingredientes diferentes para fazer a batata. Ou seja, muito mais complicadas do que parece. Além disso, mais de 4 milhões de quilos de McFritas são vendidas por dia no planeta. Número 7 Eles transformaram o Fast Foods em ciência O McDonald's tem uma universidade própria, dedicada a pesquisar os negócios de alimentação e de lanchonetes. É a Universidade dos Hambúrgueres, fundada por Ray Crook, em 1961. Mais de 8 mil gerentes e donos de franquias do McDonald's se graduaram nela. Número 8 Uma Inglaterra de consumidores Todos os dias, 68 milhões de pessoas, o equivalente a 1% da população mundial, ou um terço da população do Brasil, ou mais que toda a população da França ou da Inglaterra, comem no McDonald's. Somando todas as suas lojas, a rede vende mais de 75 hambúrgueres a cada segundo. Número 9 Famosos na chapa Celebridades como Shirestone, Shane Atuan, Jane Leno e Ping trabalharam no McDonald's antes de se tornarem famosas. Jeff Bezos, Cel da Amazon, também teve uma passagem pela chapa da lanchonete. Eles já disseram em entrevistas que levou a uma importante lição do emprego, como fazer café da manhã depressa, além de ter aprendido a quebrar ovos com apenas uma mão. Número 10 O primeiro do Brasil A primeira unidade do McDonald's na América do Sul foi inaugurada em 1979, na cidade do Rio de Janeiro. Aberta até hoje, a loja é conhecida e chamada pelos moradores locais de Mac 1. E como vocês sabem, é um grande sucesso. E aí, galerinha, qual parte desse vídeo você mais gostou? Escreve aqui nos comentários. E conta pra gente qual assunto você queria que nós trouxéssemos aqui no canal. Sua participação é muito importante pra nós. Obrigado por ter ficado com a gente até o final deste vídeo. E pra quem não nos conhece, eu sou Henrique. E eu sou a Débora. E esse é o HD Curiosidades. Um forte abraço, meus amigos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho